Redmi 10 e Redmi 10C. E aí, será que esses dois modelos da Xiaomi é a mesma coisa ou temos mais diferença do que apenas o design? É isso que você vai ver no vídeo de hoje, então bora lá! Eu quero começar falando sobre o design de cada modelo. Se a gente dá uma olhada aqui, nós temos uma diferença entre eles, né? Porque o Redmi 10, ele tem uma cor totalmente lisa, embora ele seja um celular com uma cor fosca. Mas embora também seja fosca, ela é brilhosa. Você percebe que quando eu passo o LED, ele pega mais brilho, embora não apresente nenhum reflexo aqui presente, né? Ele é um celular que pega pouca marca de dedo, mas ela ocorre, só que é imperceptível, bem imperceptível. Nós temos aqui as suas lentes de câmeras acopladas em um local só e na parte da frente nós temos propriamente a sua tela, onde a sua câmera frontal é no formato isolado. Já aqui no Redmi 10C, nós temos já um celular com um design um pouco diferente do Redmi 10. Eu acabei nem mostrando as cores, tá? E agora aparecendo pra você as cores disponíveis no Redmi 10 e agora as cores disponíveis no Redmi 10C. Mas voltando aqui no Redmi 10C, ele tem um design um tanto diferente. Ele dá um aspecto, né? Nessas linhas que temos aqui presentes, só que quando eu passo o dedo, é muito imperceptível, quase não dá pra notar que realmente essa imagem que a gente vê aqui tem umas linhas aqui dentro, né? Realmente é, mas ele é muito imperceptível ao toque, é praticamente liso, né? A sua cor também é fosca, não é de pegar reflexo. Nós temos as suas câmeras, que de fato, na verdade, acaba sendo uma câmera só acopladas aqui na parte superior. Aqui, diferente do Redmi 10, a sua impressão digital não é no botão Power, e sim na sua parte traseira, numa área específica aqui do aparelho. Na parte inferior, eu acabei não informando nos dois aparelhos, mas nós temos aqui as entradas, né? Para a porta de carregamento no formato do tipo C, sendo que, já começando realmente as diferenças entre eles, né? No Redmi 10C, nós temos um som mono, ou seja, a sede de som, ela é somente na parte inferior do aparelho. Enquanto aqui no Redmi 10, nós temos um som estéreo, que ele tem som tanto aqui na parte inferior, como também aqui na parte superior. Uma outra diferença que a gente consegue perceber aqui neles também, é o fato de que nós temos uma partezinha de microfone aqui em cima, coisa que não é presente no Redmi 10C. De resto, acaba sendo igual também, porque a sua entrada P2 para fone de ouvido no Redmi 10, e no Redmi 10C, é na parte superior do aparelho. Então, apenas para concluir em relação à saída de som, o Redmi 10 acaba se saindo na frente, porque nós temos aqui um som estéreo. Facilita para a gente jogar, porque se eu quiser jogar, acaba abafando um lado, tem uma saída de som no outro no Redmi 10. No Redmi 10C, eu não tenho essa possibilidade, se eu abafar um lado, eu não vou ter o outro para continuar ouvindo assim um som, uma música, um vídeo, seja o que for, nós somos mais limitados no Redmi 10C. Agora, um ponto em destaque para o Redmi 10C, se esse for mais o seu foco do que necessariamente a saída de som em si, é a sua tela. Nós temos aqui no Redmi 10C, uma tela de 6.71 polegadas, enquanto no Redmi 10, a sua tela é de 6.5 polegadas. É uma grande diferença, Eliseu? Não, mas ela existe, e eu preciso aqui comentar para você. Só que para você não ficar preocupado com relação ao tipo de tela, saiba que ambos os aparelhos têm uma tela do tipo IPS LCD, ou seja, a qualidade de imagem em si é a mesma, só que temos uma outra diferença neles também. O Redmi 10C, ele traz uma resolução de tela HD+, enquanto aqui no Redmi 10 nós temos uma tela na resolução Full HD+. Então, a qualidade de imagem da tela no Redmi 10, ela é superior ao do Redmi 10C. Se você colocar um de frente para o outro, talvez você consiga perceber um pouco mais essa diferença. Um outro ponto que você precisa também ficar de olho é a questão do processador, porque temos uma diferença aqui entre eles. O Redmi 10 vem com o Helio G88 presente, enquanto aqui no Redmi 10C nós temos o Snapdragon 680. Se o seu foco for pegar o celular para as habilidades do dia a dia, mandar mensagens, ligar, quem sabe aí também ficar mexendo nas redes sociais até arriscar um joguinho ou outro, maravilha, ele vai te atender. Mas se você está procurando realmente um celular um pouco mais potente, com foco também até quem sabe a ficar jogando mesmo, o Redmi 10 terá um desempenho melhor comparado ao Redmi 10C. Só para você ter uma noção, na questão da AnTuTu, o Redmi 10 teve a pontuação de 255,939 pontos, Enquanto o Redmi 10C teve a pontuação de 246,577 pontos, então ele ficou um pouco abaixo, ele é um pouco inferior comparado ao Redmi 10C. Um outro ponto de diferença também é as versões presentes dele. Aqui no Redmi 10C nós temos as versões de 64 GB de armazenamento e 4 GB de memória RAM. E a outra versão de 128 e 4 GB de memória RAM também, só que você tem a possibilidade aqui de adicionar mais duas memória RAM. Tem uma função aqui dentro que faz isso, já que o Redmi 10, ele tem a versão de 64 GB de armazenamento com 4 GB de memória RAM também. Mas tem a outra versão, que é a versão de 128 mais 6 GB de memória RAM, podendo também adicionar mais 2 GB de memória RAM. Então o Redmi 10, ele acaba ficando na frente, porque ele tem a possibilidade de adicionar mais memória RAM comparado ao Redmi 10C. E para facilitar, eu vou deixar links na descrição, tanto nas versões de 64 e 128 GB de cada modelo, onde você consegue comprar em fornecedores confiáveis, seja para você importar, ou seja também para você comprar aqui mesmo no Brasil. O sistema operacional deles é o Android 11, só que de fábrica o Redmi 10 vem com a MIUI 12 presente, enquanto aqui no Redmi 10C já vem com a MIUI 13 presente. Só que aqui no Redmi 10 tem a possibilidade também de atualizar para a MIUI 13, já mostrei aqui no canal como é que faz isso de uma forma super rápida, que depois você também pode aprender aí. Faz o seguinte também, já se inscreve no canal e faz parte da família culpa aprovada, assim você não fica perdendo todo o conteúdo novo que eu trago, para você aprender tanto a mexer nos aparelhos, como também saber as novidades presentes no mercado e uma opinião sincera para fazer uma compra de fato inteligente. Faça parte dos nossos grupos de ofertas do WhatsApp e Telegram, lá você encontra as melhores promoções do dia. Links na descrição. Agora vamos falar das câmeras. Temos uma diferença aqui, não somente em quantidade de megapixel que eu irei falar, mas também na quantidade de câmeras. Aqui no Redmi 10C, nós temos apenas duas lentes de câmeras na parte traseira. A câmera principal de 50 megapixel e o seu sensor de profundidade, aquele que tira a foto no modo desfoque. E na parte da frente, nós temos a sua câmera frontal de 5 megapixel. O Redmi 10, ele já vem com um destaque maior, porque nós temos também a sua câmera principal de 50 megapixel. Só que temos também a lente de câmera grande-angular, aquela que ajuda você a conseguir pegar mais área do ambiente e tirar uma foto numa proporção maior. Temos a câmera macro para você tirar foto de pertinho e também o seu sensor de profundidade. Já na sua câmera frontal, nós temos 8 megapixel presente. Então, o Redmi 10 acaba ficando na frente por questões de ter a possibilidade de tirar fotos de modo diferente. Vai aparecer algumas imagens para você perceber a diferença entre os dois modelos, mas se você quiser realmente uma análise completa dos testes de câmeras do aparelho, eu vou trazer um vídeo exclusivo. Se já sai, eu vou deixar também um link na descrição, para assim você saber de fato a minha análise completa sobre como fica a foto no comparativo dos aparelhos. Ambos conseguem gravar vídeos em Full HD a 30 fps, então com relação a isso, você não vai ter nada para se preocupar. Ambos possuem a tecnologia 4G presente, tem as versões de 5G para o Redmi 10 também, mas eu estou me limitando ao modelo de 4G hoje. A bateria presente também neles é igual de 5.000 mAh, sendo um diferencial aqui para o Redmi 10, porque ele consegue carregar a 18 watts de potência, coisa que no Redmi 10C isso não é possível. Agora uma outra coisa que são iguais entre eles é o Gorilla Glass presente. Ambos vêm com o Gorilla Glass 3. E o que vem a ser isso? É uma película protetora que é colocada nos celulares para ajudar a evitar arranhões e também que ele sofra danos numa queda acidental. Nós sabemos que na prática muitas vezes o celular acaba sendo danificado, mesmo assim numa queda, então você coloca uma película, coloca uma capa protetora para você não ter dor de cabeça, e por fim, e não menos importante, o preço, porque por incrível que pareça, o preço dos dois são muito parecidos se você quiser importar ele, é claro, que no Brasil vai ter um pouco mais de distinção. Ficando na casa dos R$900, a versão de R$128,6 de RAM no Redmi 10 e a versão de R$128,4 de RAM no Redmi 10C. Compreendo que no Brasil o preço já varia um pouco. Mas comenta aí para mim, o que você achou desse comparativo? Qual dos dois você gostou mais? Redmi 10C, Redmi 10? Prefere o Redmi 10 por isso e por aquilo? Redmi 10C por isso e por aquilo? Comenta para mim que eu quero saber a sua opinião. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço, fiquem com Deus, tchau, tchau!